Fala de tudo e fute, fala de tudo e fute Fala de tudo e fute, fala de tudo e fute Fala de tudo e fute, fala de tudo e fute Fala de tudo e fute, fala de tudo e fute Fala de tudo e fute Fala de tudo e fute Fala de tudo e fute, fala de tudo e fute Fala de tudo e fute, fala de tudo e fute Fala de tudo e fute, fala de tudo e fute Fala de tudo e fute Fala de tudo e fute, fala de tudo e fute